Quer saber como remover o fundo das suas fotos de forma fácil, rápida e gratuitamente? E o melhor, sem precisar instalar nada? Então você está no lugar certo. Se você já precisou remover o fundo de uma foto, sabe que isso pode ser um desafio. Mas não se preocupe que eu vou te mostrar 5 sites gratuitos que vão facilitar a sua vida. Eu sou o Guilherme Max e nesse canal eu trago vídeos úteis para você não passar perrengue. Imagina poder transformar suas fotos instantaneamente para apresentações, trabalhos escolares, trabalhos da faculdade, e-commerce ou até mesmo para um documento como uma carteirinha de estudante. É isso que você procura? Então vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você agora. Para iniciar eu fiz uma foto aqui atrás da minha estante que tem alguns itens para os sites poderem eliminar esses itens e deixar em fundo sem nada. Essa mesma foto vai ser utilizada em 5 sites que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro site é esse daqui, é o ClipDrop. Eu vou deixar todos os sites aqui na descrição e eu vou selecionar a foto aqui, que é essa daqui. Selecionei a foto e você já vai clicar aqui em Remove Background, que é para remover o fundo. Se você quiser ela maior, você vai precisar assinar o site, vai precisar apagar. E se você quiser ela menorzinha, ele já deixa para você aqui essa versão e você precisa clicar aqui embaixo para confirmar que é um humano, para ele conseguir dar continuidade aqui para tirar o fundo para você. E aqui ele já removeu o fundo muito bem, tem algumas coisas aqui que ele não conseguiu remover, mas ele já, para documento principalmente, já está muito bom, ele removeu demais o fundo. E aqui você pode ver o antes e o depois. Ficou muito bom. Se você quiser fazer download, ele vai precisar, vai pedir que você faça o login. Em todos os sites vão precisar o login para você fazer download ou utilizar a ferramenta. Então se você tiver um e-mail do Google, tem como você já fazer o login com o Google, então é muito rápido e não demora. Então é só clicar em download e já fazer o download da imagem em PNG. Então ele já fez o download. Vamos para a segunda, que é o PickWish. O PickWish tem várias ferramentas, assim como o primeiro que eu mostrei para vocês, mas a gente vai para a parte de remover o fundo, que é remover o background. Aqui está e você pode fazer aqui já o upload da imagem que você quer. Vou utilizar a mesma foto, que foi essa daqui. Lembrando que esse daqui eu também já fiz o login, então ele vai direto quando eu quiser fazer o download da imagem. Aí esse aqui removeu mais ainda, removeu perfeitamente para mim. E ele está dizendo que sem marca d'água depois do download. Se você quiser o fundo branco, por exemplo, a gente já deixa o fundo branco para você, o fundo sem nada, fundo preto ou fundo colorido, caso você quiser alguma cor. Beleza? Então fica mais fácil. Para o documento, por exemplo, se você quiser fazer a carteira em estudantes, tem vídeo aqui no canal te explicando como você faz isso, é ideal que você tenha o fundo branco. Então você pode utilizar esse site aqui. Aqui você já pode clicar em download e vocês podem perceber que o tamanho da imagem já é a maior que o do primeiro site que eu mostrei para vocês. Então você vem aqui em free maze, imagem grátis, e ele já vai fazer o download aqui do PQish. O terceiro site que eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um site que parece de uma gráfica, mas ele também tem um removedor de fundo e você pode escolher o arquivo aqui. Vou escolher o mesmo arquivo. Após carregar ele já vai aparecer aqui, ó. Como eu já tentei uma outra vez, apareceu aqui embaixo, tem imagens anteriores. Mas você pode ver aqui, o tamanho é esse daqui, já é um tamanho grande. Já tem imagem aqui, do jeito que eu quero, ó. E já está sem fundo. E você vai clicar em download. E ele já faz o download direto para você, lembrando que você precisa fazer o login. A quarta opção de site é esse daqui, o Insmind. Aqui você vai começar de graça. Você tem aqui várias carramentas nesse site por inteligência artificial. E uma delas é remover o fundo das fotos. Você tem um produto, é legal você utilizar esse site aqui. E você também pode utilizar até 30 imagens nesse site aqui. Eu vou carregar uma foto, uma foto que eu usei de padrão aqui. Vou abrir e ele já vai me dar aqui uma imagem sem fundo. Aqui ele já te dá opções de cores para você conseguir utilizar no fundo. E também caso você queira utilizar fotos no fundo, ó. É bem legal e rápido também para você conseguir fazer. E aqui você clica em baixar padrão, que já tem o tamanho da imagem, caso for ideal para você. Você também já pode usar. E ele vai também já te dar a opção de salvar aqui. E aqui na opção é o AI Easy, que também tem diversas opções aqui através de inteligência artificial. Mas eu vou utilizar o Background Remover, que você vai utilizar aqui para poder remover o fundo das suas fotos. Então você vai clicar aqui em Upload. E também vou utilizar aqui essa mesma imagem para poder remover o fundo. Ele também faz isso bem rápido. E não esqueça de fazer o login, porque ele provavelmente vai pedir o login na hora de fazer o download. Clicando aqui ele vai pedir o login para você. Você clica aqui em Download. Ele vai iniciar o processo de download. E pronto, é só salvar. E está pronto aqui minha imagem sem fundo. E também te dá opções aqui para você colocar cores ou qualquer outra coisa aqui no fundo da imagem. E é só fazer o download. E está pronto. E nesse vídeo você viu 5 plataformas que você consegue remover o fundo da sua imagem através de inteligência artificial. Eu espero que você tenha conseguido remover o fundo das suas fotos através desse vídeo. Eu também vou deixar vídeos aqui na tela que podem te ajudar. Não deixe de dar um like nesse vídeo aqui. E também se inscrever no canal. Eu sou o Guilherme Max e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!